Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto, os joelhos dobrar Temos um segredo Com perseverança, guarde a sua fé Combata os seus medos No quarto de guerra sou eu e você Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu prato pra você se acalmar Bem baixinho vou falando ao seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando em seu ouvido Confia em mim Sou teu Deus, estou na direção E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados Confia em mim Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados Confia em mim Vai lá Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer E vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados Confia em mim Pode fazer a tua vontade e o teu querer A tua presença me traz paz Segurança pra seguir um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais